Senhoras e senhores passageiros, seja bem-vindo a bordo. Este voo está sendo liberado pela DJI. Atenção tripulante, neste momento estamos sobrevoando Sobral. Sobral, região norte. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. 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 Atenção E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. E quem estiver gostando, curte. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. E quem estiver gostando, curte, comente e compartilhe. Legenda por Sônia Ruberti